Pra você, Rony Lopes, música nova, carga de ilusão. Com certeza você vai gostar dessa, né? Essa é especial pra todos, meus amigos caminhoneiros e viagens se manda fora. Pra vocês, um abraço. Eu fui feliz por ter sido caminhoneiro e transportar uma carga de ilusão. Nos cruzamentos me encontrava com a saudade e as lembranças dentro do meu coração. No painel eu tinha o retrato dela, a flor mais bela rainha do meu jardim. O amor que nasceu desde criança e até hoje carrego dentro de mim. Caminhoneiro, irmão de estrada, Eu rezo sempre pela nossa proteção. Se lembra, amigo, de sua amada De sorridente me espera no portão. Eu fui feliz por ter sido caminhoneiro e transportar uma carga de ilusão. Nos cruzamentos me encontrava com a saudade e as lembranças dentro do meu coração. No painel eu tinha o retrato dela, a flor mais bela rainha do meu jardim. O amor que nasceu desde criança e até hoje carrego dentro de mim. Caminhoneiro, irmão de estrada, Eu rezo sempre pela nossa proteção. Se lembra, amigo, de sua amada, De sorridente me espera no portão. Caminhoneiro, irmão de estrada, Eu rezo sempre pela nossa proteção. Se lembra, amigo, de sua amada, De sorridente me espera no portão. De sorridente me espera no portão. Pra vocês um abraço.